Música Se pedirmos para alguém imaginar algo do ambiente, será provável a pessoa pensar em uma paisagem, por exemplo, como uma flor sendo visitada por uma abelha. Dificilmente alguém pensaria em algo como um órgão do corpo funcionando, sei lá, por exemplo, o coração batendo, não é verdade? Na perspectiva da análise do sistema sensorial, dividimos o ambiente em externo e interno, e dessa forma classificamos receptores sensoriais conforme a localização da fonte da energia do estímulo em relação ao corpo, ou seja, se a fonte da energia está dentro do corpo, ambiente interno, ou está fora do corpo, ambiente externo. Que energia? Aquela que vai sofrer transdução no receptor sensorial. Se você não se lembra que é transdução sensorial, assista os vídeos anteriores sobre o sistema sensorial que estão aqui na descrição do vídeo. O toque da mão na patinha do gato, estímulo que possui energia mecânica, a chama da vela, cuja energia é eletromagnética e é luz, são exemplos de estímulos oriundos no ambiente externo, portanto, percebido pelos receptores que interagem com o ambiente externo. Por exemplo, chamamos esses receptores sensoriais de esteroceptores. Por outro lado, se os estímulos são oriundos do meio interno do animal, chamamos os receptores que percebem esses estímulos de interoceptores. Podem ser, por exemplo, aqueles que percebem o pH sanguíneo, um estímulo associado à energia das ligações químicas, ou aqueles que percebem a pressão na parede de certos vasos sanguíneos, como os que estão ali presentes na artéria horta, vaso indicado ali para você pela seta amarela. As informações vindas dos íntero e dos esteroceptores são integradas no sistema nervoso central, resultando em ações dos órgãos efetores. Nós publicamos um artigo na revista científica Zoolad que mostra um exemplo disso, nessa espécie de peixe que aparece na foto, espécie que se chama Batgóbius soporator. Aqui no Brasil, essa espécie é comumente chamada de amborê. Veja, antes de continuar, se você tem dúvidas sobre o funcionamento geral do sistema nervoso, assista novamente o vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. Bom, o que nós descobrimos sobre a integração de informações vinda dos esteroceptores e dos interoceptores nessa espécie de peixe? Vamos ver então? Entre várias coisas que descobrimos, uma delas é que o comportamento de atacar presas depende da percepção sensorial do tamanho da presa, do tamanho da janta. Ou seja, se é pequena, um petisquinho, média, um prato bom ou grande, uma pratada daquelas. Note que o tamanho da presa é um estímulo visual, vinda do ambiente externo, logo, dependente dos fotorreceptores da retina do peixe, que são esteroceptores. Contudo, além deste estímulo visual, o tamanho da presa, a resposta de ataque dependeu também do enchimento do estômago, que podia estar completamente cheio, parcialmente cheio ou completamente vazio. Do mais cheio ao completamente vazio, temos diferentes graus de distensão gástrica, que são diferentes intensidades desse estímulo mecânico, a distensão. Então veja, a distensão gástrica é percebida por mecanorreceptores da parede do estômago, que são, portanto, interoceptores. Uma das coisas que observamos foi que os amborés com o estômago cheio não são seletivos quanto à presa que vão atacar. Mas com o estômago vazio, provavelmente rolando aquela fome, eles escolhem atacar a presa maior. Veja, então fica claro pra gente que esse comportamento de atacar a presa foi norteado por informações que vieram de íntero e de ésteroceptores. Tchau, tchau.